Então, meninas, primeiramente a gente vai lixar a unha, mas a gente fica com a unha dela, tá grandinha, ela quer a unha menor, né? Pra não perder tempo, a gente vai cortando as unhas dela e depois a gente lixa. É importante, quando a cliente, pergunta a cliente se ela quer a unha pequenininha dos pés, né? Porque se ela quiser, já facilita mais pra você não tá se matando, gente, lixando a unha. E lixa, 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 só trabalhar na lixa. Aí eu tô cortando aqui a unha dela, dos lares eu corto um pouco. Quando der pra cortar do lado, corta. Quando não der, né, melhor você esperar ficar molinha a cutícula dela, porque a unha automaticamente também fica molinha. E fica mais fácil de você tirar dos cantinhos, tá bom? Então, tô tirando aqui com a unha dela, ó. Corto, tá bom? Depois que você cortar a unha, olha só, tô cortando aqui, ó. Depois que você cortar a unha, o que é que você vai fazer? A gente vai lixar agora a unha, ok? Lixou a unha do jeito que a cliente quer. Sempre lembra de perguntar a cliente, porque manicure iniciante tem a mania, tem a mania de amar fazer, como é que se diz? Lixar a unha reta, né? A maioria das clientes sempre lixa a unha reta. E a gente já colocou na nossa cabeça, automaticamente, que a unha de todo mundo tem que ser reta. A gente pega a lixa e começa a botar reta. De repente, a cliente diz, não, não queria reta, não, queria redonda. E aí, como é que você faz? Aí complica, né, gente? Então, antes de tudo, pergunta à cliente. Vocês querem reta, redonda, estileto? O que é que vocês vão querer nessa unha do pé? A cliente vai dizer, você vai dizer o que, vai fazer o que a cliente quer, tá bom? Lixa a unha dela bem lixadinha. Eu sempre, gente, eu tô colocando agora o hidratante corporal pra amolecer a cutícula, viu? Antes eu gastava meu dinheiro com amolecedor de cutícula, mas agora eu uso hidratante corporal. Você me pergunta, Paula, funciona? Deixa a cutícula mole? Gente, olha só como ficou a cutícula dela, depois que eu botei amolecedor, que é amolecedor, hidratante corporal, eu coloquei uns minutinhos na água. Olha só como sai fácil a cutícula da unha dela, olha só, só com a espátula. Olha só como o amolecedor faz de unha, ó, tá vendo? Você fazendo assim, ó, olha só o que o amolecedor faz. Automaticamente, ele já vai eliminando, soltando as cutículas. Olha só que é tanta cutícula solta. Só com hidratante corporal, gente. Então, a Avon nunca mais vai ganhar de mim, nunca mais agradeira de mim com o amolecedor de cutícula. Então, é essa dica que eu tô dando pra vocês, que vocês podem cutilar, né, como é que se diz? Coisa da unha de vocês com o amolecedor de, amolecer a unha de vocês com a cutícula, ai meu Deus, falando tudo errado. Com o amolecedor, que é amolecedor? Com o hidratante corporal. Essa dica merece uma curtida, né, gente? Que você se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra sempre receber em primeira mão o vídeo. Agora, gente, eu tô tirando aqui a... como é que se diz? A cutícula da cliente. Gente, se a cliente leva os matérias dela pra você, né, tipo um alicate, sempre trabalha com o alicate da cliente, se ela quer, tá bom? Olha só, a gente vai tirando o excesso de cutícula que tem aí. Olha só como é que eu tô tirando. Aí eu molho a espátula, né, é... coloco assim pra visualizar melhor, pra ver se eu visualizo melhor. Ó, olha direitinho e começo a tirar a cutícula, ó, tá vendo? Começa a trabalhar a tirar a remoção. Porque, gente, a primeira vez que você tira a cutícula na primeira camada, o que é que acontece? Você acha que já tirou tudo. Mas você tem que usar a espátula pela segunda vez, porque a espátula, ela vai mostrar pra vocês onde é que tá a cutícula. Se ainda tem resíduo de cutícula, tá bom? Então, eu vou dar um zoom aqui pra vocês visualizarem melhor. Olha só. Eu sempre começo a cutilar de baixo e agora vou pra cima e começo a tirar com o bico do alicate, só onde eu estou vendo a cutícula. Se você for além disso, o que é que vai acontecer? É... Você vai tirar bife. Gente, assim que chegar no dedão do pé, né, eu vou colocar... Como é que se diz? O vídeo em câmera lenta. Eu quero que vocês vejam esse dedão que tá encravado. Eu vou desencravar esse dedão e eu quero que vocês vejam como é que eu vou desencravar. Eu quero que vocês vejam como eu vou fazer a cutilagem nesse dedão. Bem de modo tranquilo. Pra vocês ficarem fera, ok? Olha só, tirando, ó. Tira. Olha só. Eu vou deixar a link do bio ali, ai gente, do bio, é da bio, é do bio, é do bio, da bio. Aqui no Instagram na descrição do vídeo. Do dedão, passo a passo do dedão em câmera lenta, tá bom? Porque eu tô vendo aqui que não vai dar pra editar agora não, não vai dar tempo. Então, eu vou colocar o dedão em câmera lenta no próximo vídeo. Vou mostrar pra vocês aqui o dedão. Em câmera lenta eu vou jogar ele no próximo vídeo e vocês vão ver passo a passo bem nitidamente, tá bom? Mas agora eu vou mostrar pra vocês também, vai ficar top essa gravação. Olha só, só com o bico do alicate. Pego outra mão, olha só pra minha mão, ó. Eu tô colocando força embaixo pra vocês, né, pra eu visualizar a cutícula. Olha só, e só com o bico do alicate. Vocês perceberam que essa técnica de cutilagem que eu tô usando no dedo dela, não é aquele que tira a cutícula inteira? Já é diferente. A forma de cutilagem que eu tô usando nos dedinhos dela é diferente que eu vou usar no dedão. Vocês vão ver. Um dedão eu vou usar o corte contínuo, tá bom? Olha só, a gente visualiza. Abre com o dedão aqui, ó. Com o polegar, pra ver se tem alguma coisa dentro, pra a unha ficar bem fundinha. Gente, quando a unha da sua cliente fica bem fundinha, o que é que acontece? Demora pra crescer mais cutícula. A unha da cliente passa mais tempo feita. E ela passa a ficar mais satisfeita com o seu trabalho, ok? Então, sempre lembra de deixar a unha da cliente toda fundinha, bonitinha, do jeito que a cliente quer. Se a cliente quiser uma unha fundinha, é claro. Se ela não quiser, você vai fazer do jeito que a cliente quer, ok? Agora eu vou pegar esse outro dedo, deixa eu focar aqui, né? Pra vocês visualizar. A unha dela aqui do lado tá encravando, então vou cortar aqui um pouquinho do lado, tá bom? Muita gente já, já ouvi mensagem aqui de muita gente dizendo assim, Paula, não se corta o lado da unha. Gente, depende. Depende. Vocês podem ver aqui vários vídeos de podólogo, de podologia. Tô iniciando agora pra fazer o curso de podologia também. Já já eu termino. E o que é que acontece? Pode cortar sim dos lados, depende da situação da unha, sim. Pode cortar dos lados, sim. Olha só, gente. Gente, só com o bico do alicate, tá bom? Esse dedinho tava incomodando ela, então vou tirar aqui essa unicofose que tem dentro da unha dela, ó. Olha só. Às vezes você acha que é a unha que tá encravando. Pra vocês que não conhecem o unicofose, tá bom, pessoal? É um calo grosso, minha filha, que fica embaixo da unha. É um couro grosso que fica calejado, tá entendendo? Então o que acontece? Ele começa a ficar grossinho, incomodando do canto da unha. Aí muitas manicures acham, né, e até a cliente acha que o que tá encravando é a unha, mas não é. O que tá incomodando ela é a unicofose, tá bom? Depois de eu mostrar pra você, eu vou tirar do dedo aqui, vocês vão ver o estrago de unicofose que tem nesse dedo. É um microfose grosso da banana. Então vocês vão ver a situação. Você enxuga pra visualizar com a toalha, ok? Visualiza se você precisa tirar mais alguma coisa. Se precisar, vocês tiram, ok, pessoal? Gente, por favor, não se esqueçam de inscrever no meu canal, por favor, pra me dar uma moralzinha. Dá bastante joinha aí, gente, dá bastante joinha, que é muito importante o joinha. Se esse vídeo tá ajudando vocês, colabora aqui me dando um joinha, tá bom? Compartilha esse vídeo com todo mundo, lá no Facebook, no seu grupo de amigos aí do WhatsApp. Agora, bora pro dedão. Quando se inscrever no canal, ativa notificações, porque às vezes você se inscreve no canal e se não ativa notificações, o que acontece? Vocês acabam não recebendo um vídeo de primeira mão. Gente, preste atenção nessa unha. Essa unha está com fungo. Então, o que acontece? Acontece, gente, preste atenção nessa liga que eu vou dar pra vocês. Toda vez que vocês forem fazer uma unha que está com fungo, você vai deixar pra cutilar ela por último. Porque, pra não passar o alicate que vai estar com fungo, vai estar contaminado o alicate, tá bom? Com fungo, pras outras unhas. Então, deixa a unha que está com fungo por último pra você cutilar ela, ok? Olha só como ela está meia fofinha aí, ó. Tá vendo? Isso daí é fungo. Tem uma receita aqui no meu canal ensinando a você a matar o fungo em uma semana. Que realmente resolve. Muita gente fizeram lá e realmente resolveram. Pode ver lá. Eu vou tentar colocar aqui o link pra vocês no card. Aqui pra vocês verem lá como é que eu faço pra matar esse coisa sem gastar um real, viu? Matar fungo da unha sem gastar um real. Então, a gente vai tirando aqui, ó, nos cantinhos. Olha só que legal. Tá vendo? Com o bico do alicate. Eu tirei a cutícula inteira aqui, tá vendo? Agora eu vou tirando com o bico do alicate os cantos. Olha só como essa unha tá encravada, gente, do lado. Tá muito encravada essa unha. Como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Pra visualizar melhor até a profundidade. Até que ponto está a profundidade dessa unha que tá encravada. Eu vou usar a espátula pra levantar um pouco. Pra eu visualizar onde é que eu vou ter que cortar aqui. Se você estiver com... Ó, tá vendo? Olha só a profundidade desse daqui, ó. Como tá encravada. Tá vendo a profundidade dos cantos? Tá vendo, pessoal? Então, se você não tem bisturi, ou seja, eu não tenho bisturi aqui, eu não tô com bisturi. O que é que eu vou fazer? Eu vou com o alicate dela mesmo. Tá bom? Por quê? Porque quem não tem cão, caça com gato. Olha só, gente. A gente tem que aprender a ser desenrolado. Desenrolado, olha só. Isso daqui é o nicofose que eu tô tirando, ó. Olha só esse calo grosso, ó. Tirando o nicofose aqui da unha dela. Do dedo dela que tá aqui embaixo, ó. Sempre com o bico do alicate. Não puxa. Porque eu já vi muita gente puxando e saindo sangue. Sai sangue, jarra sangue. E muitas pessoas... Muitas manicures tiram tanto do sangue, né? Quando vai desencravar uma unha e não sabe nem por que tá tirando tanto do sangue. É porque muitas vezes você puxa. Gente, se vocês querem se tornar profissional nessa quarentena, se vocês quiserem sair dessa quarentena com certificado na mão de profissional, né? Na área de manicure, que é uma área que tá crescendo muito, né? Tem o meu link na descrição do vídeo, que vai mostrar pra vocês um curso de unha. Então, esse curso de cutilagem pra iniciante. Olha só como eu tô cortando do ladinho, tá vendo? Eu tô vendo até onde vai a... Que tá encravado do lado dela, ó. Se vocês querem aprender várias técnicas de cutilagem, várias técnicas, gente, diferentes de cutilagem, pra cada tipo de unha diferente. Por favor, não se esqueçam aqui, ó. Na descrição do vídeo tem um link do meu curso, que vocês podem clicar nele lá. Tá bom? Adquirir o meu curso, que tá com um mega desconto. Aproveita. Se vocês dividirem num cartão de 12 vezes, vai sair muito mais barato do que você comprar uma pizza por mês. Então, vale muito a pena adquirir conhecimento. E esse meu curso é o único no mercado, que você, com o passar dos meses, eu vou colocando mais vídeo-aulas, pra vocês adquirirem mais conhecimento. E vocês vão ter, gente, um grupo consulta durante um ano inteiro comigo, pra eu tirar todas as dúvidas de vocês. E além de ser para iniciante, ele vai do nível médio ao avançado. Ou seja, é três cursos em um. Porque além de ir do médio, do básico ao avançado, você ensinar o passo a passo, vocês também vão aprender a fazer alongamento de unha. Vocês não vão precisar comprar um outro curso pra fazer alongamento de unha, tá bom? Nesse curso já vai ter esse certificado daí. Então, vocês vão sair com uma profissional completa. Clica aqui e adicura o curso, tá bom, pessoal? Olha só, gente, depois que eu tirei, eu visualizo que não tá mais encravada do lado, que não tem unha entrando na carne dela, nos cantos. E eu começo a tirar aqui embaixo. E ela tem bastante unicorfose. Gente, desculpa aí essa... A câmera tá balançando muito. Desculpa aí, porque é minha filha de nove anos que tá filmando, tá bom? Eu pedi pra filmar a unha dessa minha amiga aqui. E, assim, a única pessoa que tinha pra filmar era minha filha. Então, me desculpa aí, pessoal. Queria ter passado um vídeo melhor pra vocês, mas nesse momento não ia ser possível. Olha só como eu tô tirando o cambo... Olha só a posição do alicate que eu tô usando. Levantei o alicate completamente pra cima, gente. Por quê? Pra desencravar esse lado da unha. Porque a unha dela tava pra baixo. Então, quando a unha tá muito pra baixo, acontece isso e outra coisa. A unha dela tá colada, colou, né? Na carne dela. Grudou mesmo. Então, o que é que eu faço? Já que grudou, ó... Tá ruim de levantar aqui, ó. Eu vou ter que cortar aí, cortando aos poucos, com o bico do alicate do lado. Pra não tirar o bife dela. Tá entendendo, pessoal? Se tirar bife, sai sangue, jarra sangue. Então, eu gosto de desencravar a unha e fazer cutilagem sem precisar tirar o sangue. Tá bom? Da cliente. Porque não é necessário, gente. Muitas vezes, pode ver aqui que dificilmente, raramente, eu vou desencravar a unha, eu vou fazer uma cutilagem aqui no pé das minhas clientes, tirando sangue. Muito, raríssimo, raríssimo, raríssimo. Então, se vocês querem aprender essa técnica, como eu faço pra não tirar sangue, jarrar sangue do pé das clientes, ó... Clica aqui no link da descrição do vídeo e vai direto pro meu curso, que tem altas dicas pra vocês, tá bom? Olha só, pessoal. Depois, eu vou enxugar aqui, pra gente visualizar se tem mais alguma coisa, ok? Olha só a diferença da unha dela. Vou mostrar pra vocês aqui o antes e o depois e depois, pra vocês visualizarem como é que tá a unha dela. Com o bico do alicate, eu vou tirando aí do resíduo que ainda tem na unha. Olha só, gente, a unha dela tem muito couro, muito, muito, muito nicofose, muito, 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 tá bom? Olha só. Vou tirar aqui dos cantinhos também, do lado. Vamos tirando, que eu quero essa unha bem fundinha, perfeita, pra cliente não tá reclamando, ok? Sempre trabalhando com o bico do alicate, que é muito importante, o bico do alicate. Quando você tenta trabalhar com o alicate inteiro, acaba tirando o bife da cliente. Então, gente, eu vou lixar aqui a unha, tá bom? É bom também, o seguinte, essa lixa, ir direto pro lixo, viu? Todas as minhas lixas são descartáveis, palito de madeira descartável, usou, jogou fora, porque você acaba passando fungo pras outras unhas. Olha só, como ela tá ficando bem bonitinha. Que diferença do antes e o depois. Olha só que top essa unha, gente. Como ela já deu, já tá de cara nova, gente. Olha só. Que linda. Gente, me segue lá no Instagram, que sempre eu tô dando dicas lá no meu Instagram, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Beijo nada, minha filha. Vocês acreditam que quando eu fui dar uma olhada, olha só que eu olhei, quando você olha direitinho, olha só que ainda tem. Tá vendo que essa unha na gente, essa unha engana demais, gente. A gente pensa que tirou tudo, a gente pensa que fez tudo. Quando pensar que não, quando eu molhei a unha da cliente, é pra quê que apareceu? Gente, tem que ter cuidado, porque tem unha que engana, engana. Você pensa que tirou tudo, olha que aparece, olha. Mal nicofose, baterão da minha cara. Tá vendo? Olha só. Aí você pega a cliente e pergunta se dá pra fazer a unha dela em 10 minutos. Minha gente, a unha na situação dessa dá pra fazer, pelo amor de 10 minutos. Dá não, tem como não. E eu sou a mulher maravilha. Olha pra isso. Olha pra aqui, olha. A unicofose saindo, olha, olha, olha. E essa tristeza não tinha saído tudo? Eu jurava que tinha saído tudo, olha pra ali. Menina, olha, é trabalho, é trabalho. Isso daí é trabalho, não é brincadeira não. Aí vocês visualizam, molha. Por isso que eu digo, sempre molha a unha. Sempre molha a unha da cliente. Pra vocês visualizarem melhor. Vocês viram que apareceu que eu tinha tirado tudo naquela hora? Quando eu fui olhar, de novo, do nada apareceu isso. Como é que acontece isso com a unha da cliente? Menina, tu tira tudo e do nada as tristes das cutículas sobem pra cima. Menina, parece que o meu trabalho vai ser tipo assim, jogado fora. Então, gente, faz uma coisa bem feita pra cliente não tá reclamando, ok? Ó, se tiver o nicofós, deixa tirar tudo, tirar tudo, tá bom? Ó, ela não tá bem fundinha. Olha que unha perfeita, gente, como tá ficando top. Eu quero que vocês aprendam a fazer a unha assim, desse jeito aí, ó. Tire tudo, deixa a unha bem perfeitinha. Quero que vocês aprendam a fazer assim, tá bom? Olha só, deixa eu ajeitar aqui essa câmera pra vocês visualizarem melhor. Porque comigo é assim, ou vocês aprendem, ou vocês aprendem. Gente, vocês viram que eu tirei, cortei do lado a unha dela que tava encravando? Olha só o buraco que ficou quando eu cortei, tá bom? Olha só o buraco dos cantos que ficou. Por quê? Porque a pessoa passou tanto tempo, passava alguns meses sem fazer a unha. Então, a unha encrava, tá bom? E a unha fica lá, prejudicando o dedo da pessoa. Olha só, só com o bico do alicate que eu tô fazendo, ó. Só você fazendo isso com o bico do alicate esfregando pra cima, acontece daí, ó. Olha, olha. Aí, quando chegar em cima, você vem aqui com o bico e puxa. Você corta e puxa, ok? Olha só. Cortando, 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 cortando. Olha, gente, quem ainda tem? Vocês acreditam que ainda tem isso na unha? Vocês acreditam, minha gente? Misericórdia. Minha gente, não é brincadeira não, você é manicure, viu? Olha, eu gosto de tirar assim, gente. Vocês têm que aprender a tirar assim desse jeito, minha gente. Tem que aprender a tirar tudo. Tudo. Se não for pra tirar tudo, nem que faça a unha dos outros. Tirar as coisas pela metade, o povo tá pagando pela metade. Então, não faça as coisas pela metade, minha filha. Faça as coisas bem feitas. Olha aí, ó. Que trabalho bonito. Aí sim, aí é moral. Aí eu dou valor. Aí, tirei tudo. Quer aprender essas técnicas de tirar tudo? Vem aqui no link, compra meu curso. Você pode comprar no boleto ou no cartão, tá bom? Olha só que top, que diferença. Gente, é muita diferença. Vamos lixar aqui de novo, porque parece subir um negócio pra cima. Que isso me dá uma raiva tão grande. Isso é um tempo durubu que eu gasto. Olha como ficou top. Olha só, gente, o antes, como é que tava. Olha só como tava encravada a unha dela. Quero que vocês observem como tava encravada a situação do dedão do pé dela, ó. Olha só como tava encravada. Tava entrando, já tinha entrado bastante a unha dentro da carne dela. Ela não tava aguentando de dor. Então, é muito bom quando você faz esse resultado aí, ó. Olha só a diferença, né? Que você dá alívio à sua cliente.